Quase 60 mil casos de dengue foram registrados na capital só esse ano. E segundo especialistas, a cada quatro focos do mosquito transmissor da doença, três estão em ambiente doméstico. Por isso é importante fazer o dever de casa, né? Aquela ronda diária, uma possível busca por focos de Aedes aegypti. Dados da Secretaria Municipal de Saúde mostram que, de janeiro até agora, quatro pessoas morreram em decorrência dessa doença. E esse número já se igualou ao total de óbitos ocorridos em todo o ano de 2022. As mulheres são as mais infectadas com o vírus, especialmente as que têm entre 20 e 29 anos. Os homens que mais têm contraído a doença também estão nessa faixa etária. Os dados são do EPI-RIO, Observatório Epidemiológico do Rio, uma plataforma que reúne diferentes painéis de monitoramento, como arboviroses, nascimento e mortalidade, coberturas vacinais, doenças e agravos, monkeypox covid-19, além de outros materiais técnicos com informações estratégicas sobre saúde pública. A ferramenta indica que a maior incidência de dengue vem sendo registrada em bairros da Zona Oeste, enquanto a Zona Sul apresenta menos casos. A relação entre doença e residência é direta. A cada quatro focos do mosquito encontrados, três estão em ambiente doméstico. Especialistas reforçam a importância de se monitorar possíveis criadouros, como caixas d'água, garrafas, pneus e áreas com acúmulo de lixo. Esse é o chamado controle mecânico, onde os focos são eliminados, vedados ou removidos. Há o controle químico, quando são aplicados larvicidas, e ainda o controle biológico. A Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, ela utiliza o peixe conhecido pelas pessoas como barrigudinho para fazer controle biológico. Esses peixes, eles têm resistência à variação de temperatura, eles têm resistência à poluição, e eles têm a preferência alimentar pelas larvas de mosquito. E uma vez verificada a presença deles, nós temos a garantia de que aquele local é seguro para a proliferação do Aedes aegypti. Uma ação como essa foi realizada na Praça Xavier de Brito, na Tijuca. A água do chafariz foi tratada com os barrigudinhos. Enquanto isso, a vacina contra a dengue já está disponível para crianças a partir de 10 anos e adolescentes até 14. A Secretaria Municipal do Rio espera que a população vá aos postos se vacinar e reforça que a imunização é segura, eficaz e foi aprovada pela Anvisa. A campanha faz parte do Programa Nacional de Imunizações do governo federal, sendo o Brasil o primeiro país do mundo a incorporar o imunizante à rede pública de saúde. Quem vai às unidades para se vacinar contra outras doenças compartilha da mesma opinião. Os pais devem levar os filhos para se imunizar contra a dengue e quando as doses forem liberadas para toda a população, vão tomar. Todas que tiver, eu venho aqui tomar. Sou muito favorável e sou crédulo das vacinas, até porque o nosso país tem uma importância enorme em relação aos efeitos positivos da vacina. Assim que tiver, você é a primeira a tomar. Na Zona Oeste do Rio, a Secretaria Municipal de Saúde dá continuidade ao estudo sobre a imunização em adultos. Mais de 700 voluntários de idades entre 18 e 40 anos já tomaram a primeira dose da vacina. Daqui a três meses, receberão a segunda dose. Para atender as pessoas com sintomas de dengue, a Prefeitura abriu 11 polos de atendimento. As unidades ficam em bairros como Curicica, Del Castilho, Ilha do Governador e Botafogo. Nos primeiros sintomas, você tem com algum sistema de dor, dor nos olhos, dor no corpo, febre, procurar imediatamente os polos de hidratação para que você não tenha complicações da dengue. Estamos diante de uma epidemia e que o trabalho é muito longo e difícil. É difícil marcar o mosquito.